Ai meu pai, agora eu entendi a expressão quando a felicidade entra pela tua porta. Cara de graça. Ajuda aqui, que isso daqui é um trambolho, é muito pesado. É uma graça. Olha aqui, ô! Ô, Marraia! Só pra te lembrar que tu é uma mulher casada. Eu sou casada, mas não tô morta. Fábio Júnior tá aí, ó. Fez alma gêmea e se divorciou sete vezes. Eu dou meus pulos, braço. É verdade. Que que houve? Não foi nada, eu tive só um desmaiozinho. Caraca, meu irmão, é o segundo desmaio só essa semana. Tem que se cuidar, brother. Fazer uma dieta, entendeu? Não, eu parei de comer grúcio, lactose já tá melhor, sabe? Não é nada disso, não. Imagina, isso é idade. Já tá com uma idade avançada. É natural, né? É, tá muito natural, né? Cheio de silicone, se eu pegar uma agulha, tu espeta que tu vai ser... Igual a bonecona do posto. Sai daqui. Sai daqui, porra. Deixa que eu levo ela até lá. Ah, palhaçada. Vai lá, Sué. Eu, hein. Quer fazer despedida de solteiro comigo? Eu, hein. Ela não toma jeito, né? Ela só passa a bunda, amarrar, ela não para, ela não se cega. Ela não consegue cegar, ela não consegue, não consegue, não consegue. Ó, mãe. Quem é? Tu tá com um cisto no olho? Hã? Um cisto? Só se for um cisto no olho do olho. Ô, ô, ô. Ficar na moral? Ela tá falando dessa parada aí, desse tique aí na tua cara. É tique, eu não tô com tique nenhum. Ah. Eu quero saber quem é que pegou o meu desodorado. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha só, né? Não tá piscando pra mim por quê, palhaço? É você que tá me paquerando, piscando o olho pra mim, eu só tô piscando de volta. Ó, ó. Olha só, eu vou te paquerar. Tanto homem na comunidade, vou paquerar meu marido, nem Oressão Martins. Ah, por favor. Eu. Tá, então por que que tu tá piscando? Eu não tô piscando, não tô piscando nada. Eu só pisco quando eu tô com tesão. Tá com tesão em mim, né? Ah, tá. Olha, eu tenho mais tesão na vista do nosso quarto do que em você. Peraí, mas a vista do nosso quarto... A vista lá é o quê? O lixão. Pra tu ver. Ô, Marraia, eu acho que a nossa mãe não tá bem. Também acho que tá bem. Eu... Graça, o que é que tu tem? Ai, não sei. Talvez é filho, não sei. Ai, filho! Quer dizer que eu vou ganhar um filho? Não, falei que eu vou ser filho. Não falei que você é o pai. É? Daqui a pouquinho a gente vai ter uma outra britinha caminhando aqui por dentro. Eu só quero que ela seja linda igual a minha filha. Ah, vai ser difícil, porque beberesa é rara. É rara mesmo, porque o universo não ia mandar duas que ia ficar pesado pra cacete. É ruim. Ai, mãe. A gente chorou o negócio? Fala. Eu acho, às vezes, que tu é muito injusta comigo. Eu nem trabalho te dei. É. Eu nem babá eu tinha. Porque elas não aguentavam, né? Porque cada choro era um desmaio, né? Olha, Marraia, tua irmã... Não. Sem sacanagem, por Deus do céu. A tua irmã é tão feia quando ela nasceu, a incubadora dela é a vida fumê. Pensa que não. Eu não sou feia? Tô chateada? Porra! Então tu não tá chateada, tu tá depressiva. Parou, parou, parou. Mequena! Amor, vem cá. Você tem que ver o que é que você tem. Você tem que se cuidar, porque senão eu não vou sobreviver sem você. É claro, eu que te banco, porque tu não vai sobreviver mesmo, né? Ah, se eu... olha o mocinho... É assim, falando nisso, falando nisso... Eu olhei pra cá... Hoje não vai ter aquele bife gostoso no almoço. Não, vai ter nenhuma boa bifa. Tu quer trovar uma boa bifa? Não, não, não. Tu quer o seu pé do burbo? Entendi dieta, entendi dieta. Trava a dieta lá dentro. Não, não. Ah, porra! Alelua, família! Alelua! Ô, gente, o que que vai estar tendo pro almoço, hein? Porque daqui a pouquinho eu vou estar começando a ficar com um pouco de fome. Mas antes, a gente vai estar indo lá dentro porque a gente vai estar tomando um banho, né? Eu e o Sheila, que trabalha comigo. Vai estar tomando banho e o meu chinelo vai estar voando na tua cara. É mesmo? O Mike tá chatinho pra caraca. Desde que ele ator pra trabalhar nessa empresa aí que vende shake que ele fica falando assim. Gente, eu não vou estar conseguindo parar. Vai estar sendo mais forte do que eu, meu Deus. Eu vou estar indo até aí te dando uma porrada. Tu quer ver? Não, para, mano. Tchau, Sheila. Tchau. Não quero homem aqui dentro da minha casa, tá bom? Vai lá com Deus, vai. Não. O Sheila, não. Não vira as costas quando eu estiver falando contigo, não, garoto. Você não pode estar indo embora, Sheila! Para de palhaçado, garoto. Tem uma bunda de tomate, porra. Uma bundona grande. Uma bunda de tomate. Para com isso. Pega essa palhaça desgastando. Que eu vou estar estando, acabando com a tua cara. Que isso? Agressiva. Meu Deus. Gente, o que tá... Mãe, o que tá acontecendo com a tua cara? Tá repuxando. Antes de ontem eu botei botox, aí eu só não tive dinheiro pra pagar metade. Aí a boca ficou repuxando. Olha, já é o segundo tique, meu irmão, de hoje, sacou? Cara, você tem que parar, cuidar da saúde, fazer um exercício. É importante. Eu faço exercício, eu faço sexo. Hã? Tu não falou que meu pai não dá mais no couro? Eu falei que eu faço sexo, eu não falei que é com teu pai. Aqui, ó. Eu não tô falando de pracinha, não, com negocinho de terceira idade, não. Tô falando de malhação pesada, sabe? Igual minha mulher, bro? O que é pesada? E tu não sabe que sexo pesado que eu faço? Um dia desse eu conheci o Reginaldo, que era do bonde da Isa, pesadão. Para, mãe. Mãe, a gente tá me falando sério. Eu vi no bem-estar que pelo menos três vezes por dia a gente tem que fazer malhação. Eu faço isso, porque tu vê, a malhação, a novela, ela passa cinco da tarde na Globo, depois reprisa no Viva, vejo as três vezes. Na boa, na boa. Ai, tive uma ideia! Gente, eu sou genial. Mãe, eu vou poder te ajudar. Sim, o shake que eu tô vendendo, ele alimenta e é delicioso. Eu posso estar vendendo pra senhora. Ah, tá vendendo pra mim? Eu sou tua mãe que vai me vender? Sim. Se eu fosse filho da Angélica, eu não precisava, né? Ficar me matando em trabalhar pra atingir meta. Olha que não quero shake, tá? Mãe. Eu prefiro sexo, tá bom? Que tem carne, leite e ovo e encher minha barriga nove meses. Eu entendo, mas fique sabendo que o meu shake tem tudo isso e ainda emagrece. E sexo também emagrece. Caraca, meu irmão, se sexo emagrecesse, eu tava defiando, Bruno. Nossa, e eu ia estar no pó. E eu era uma poeirinha. Eu vou te botar na transarca, eu queria que fosse uma poeirinha, que não ia ter cara. Amor, deixa eu te explicar uma coisa bem simples, é um resumo rápido. Pra fazer sexo, precisa pelo menos duas pessoas. Ei, 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 está errado. Olha o blog incrédulo! Não, 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 não. Não necessariamente duas pessoas, não. Não? Não. Você pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro, pode ser até doze. Eu já fiz suruba. Quem? Por Deus do céu. Um dia nesse eu tô passando assim na cara... Vai parar? Vou falar. Eu vou contar. Tô passando no meio da obra, no meio dia, na hora do almoço. Tá. Os pedreiros estavam relaxando, aí houve um... Aí assofiaram. Eu tava de baby look, com um shortinho acabado. Eu sei qual. Forneu, entro, né? Nossa, sua britadeira. Querida, assim, o shake, ele substitui algumas refeições, tá? Então o importante é a senhora ter que tomar duas vezes ao dia, somente. E tomando shake, não pode comer. Tá ok? Eu não quero shake. Mãe. Eu não quero shake. Ou tu toma o shake ou não come nada. Botei cadeado da geladeira. Só deixei a salada de fora. É a única maneira da senhora emagrecer. Ah, é? Por quê? A vaca com um monte de capim, tá tudo gorda. Não quero. Não quero salada. Eu vou comer na rua porque eu tenho meu dinheiro. Eu vou comer na rua. Tinha do verbo não tem massa. Me dá a minha carteira. Segura mais. Me dá a minha carteira. Me dá a minha carteira aqui. Não quero a minha carteira. Vai. Não quero a minha carteira. 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 Tá aqui, querido. Ai, não estou me sentindo bem. Eu vou desmaiar. Ah, vai. Vai lá, Brice. Vai lá. Vai. Vai. Olha eu. Meu Deus, gente. Olha. Foi uma coisa de louco. Eu tive um pesadelo horrível. Imaginei que você se entrasse com a carteira. Aí no pesadelo eu corri atrás da minha carteira. Aí em algum momento eu sambava como uma maluca. Depois eu desmaiava. Ok, bonita história, querida. Última chance. Pegar ou largar? Pegar. Não quero, tá bom? Não quero. Não quero. Querida, não é assim que se resolve. Não quero. Vambora correndo. Vambora. Vambora sair daqui. Tá bom. Vambora que hoje minha varícia tá salpicando, hein? Ela tá igual Vanessa da Mata, hein? Ai, 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 ai. Vai embora daqui. Vambora sair daqui. Hallelu. Ai, escroto. Vai. Sim, Michael Mahoney Jackson. Hallelu. Oi, Sheila. Eu não acredito, Sheila. Que coisa forte. Não, eu não acredito. Que barbaridade. Não, eu não concordo. Acima de tudo, eu não concordo. Gente, vocês não vão acreditar. A Vigilância Sanitária interditou a fábrica que tava produzindo o shake, gente. Meu Deus. Disse que encontraram substâncias psicoativas e tóxicas no produto. Que forte, né? Forte. E agora eu tô sem trabalho. Não, o pior não é isso, né? O pior é a mãe, que deve estar sendo neurônio a essa altura do campeonato. Ela tá muito louca. Ela tá comendo a orelha. Ai, coitada. Bem que o Sheila falou que o shake tava dando dependência nas pessoas. É. Gente, eu também acho que tá tendo um exagero aí que eu acho que era nem tatu baruca assim. Eu quero mais shake. Acabou. Acabou, quero mais shake. Cadê meu shake? Eu quero mais shake. Acabou. Acabou tudinho. Acabou tudinho, ó. Eu bebi tudinho. Aqui, ó. Acabou o shake. Acabou. Não, quero mais shake. Presta atenção. Mãe, falaram pra mim que o shake não tá fazendo bem as pessoas. Ok, ok, ok. Ai, que tá deixando as pessoas alteradas. Eu tô assim, eu tô normal, tô normal. Não parece, querida. Eu tô normal, bem normal. Me dá um shake. Eu quero mais shake. Não tem mais shake. Acabou. 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 Acabou o shake. Vocês me infernizam. Vocês me infernizam. Vocês vão me ver a porra do shake. Ai, quando vai a porra do shake, você não quer acabar com o shake, porra? Acabou. Olha aqui, querida. Temos. Padinha de frio, padinha de queijo. Pode comer tudo. Acabou. Acabou. Eu não quero fada. Eu quero meu shake. Cadê meu shake? Quem é? Eu quero meu shake, porra. Meu Deus. Mãe! Foi preciso, foi preciso. Meu Deus. Meu Deus, Brit, você matou a minha mãe. Eu perdi meu emprego. Quem vai pagar meu pilates agora? O que matou a mãe? Isso aí é negócio de defesa pessoal. Pra que que tu tem isso, cara? Ai, ai. Eu preciso me defender na rua. Eu sou muito assediada, minha querida. Os homens chegam caindo, matando em cima de mim. O que que a gente faz com a mami agora? Joga água? Joga no rio. No rio? Deixa ela aí umas oito horas, pelo menos que tá sossegada, que aí depois eu coloco ela no quarto. Tá, bacana. So... A mamãe quer do fundo do coração mesmo. A mamãe quer agradecer, viu? Se não fosse os filhos, mamãe não estaria aqui inteira longe do vício. Então, hashtag gratidão. Ai, mãe, a gente também tamo tão feliz. Tu tá comendo direitinho. Tá bem mais calma. Tá bonita. Não, bonita não. Não, mas graças a Deus, gente, graças a Deus eu tô sem nenhum sintoma. Tô sem nenhum ticket, sabe? Então, isso que é bonito. Tá bem mesmo. Que bom. Eu vou até ligar um rádio pra poder curtir uma música. Ai, que legal. Tchau. 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 Obrigada.